Bom pessoal, eu sou o Ivi e sejam muitíssimo bem-vindos para mais uma gameplay de God of War Ranagok. Ora, aqui em Midgard, se não me falho, dá-me hora e faltam-nos duas missões. Portanto, o que é que tem aqui a armadura? Ah, é das mudeilhas. Ah, tem um mudeilhão vazio. Ok, não tem força, talvez, ué, ué, tem força. Pode ser. E o que é que tem a coisa? A sorisca, a sorisca que tens. Ah, ok, não interessa. Portanto, balas aqui em mapa. Tabeu a dizer, temos aqui duas missões, deixa-me ver se eu consigo, qual é esta? Ah, estátua inspiradora, estátua inspiradora e estátua inspiradora. Exato, esta é o que? Across the Room, ou Guiding Light. Não faço a mínima ideia, mas falta outra coisa aqui. Bom, interessa, vamos... vamos marcar. Ah, dá para marcar? Não, não. Ah, marcar, exato. Estátua inspiradora. Hum! Cauta do Rei, os Nove Reinos. Isto ainda nos falta. Os viados, favores concluídos. Isto foi que já foi feito. Ok, bom, me interessa, está marcado, vamos lá. Ah, papapapá, acho que não temos de fazer nada a parte disto. Eu já apanhei um... coisas destes. Eu posso... contar-lhe uma história, se quiser. Tenho aqui isto me ensina para agora. Mas, desde que você mencionou, tem sido uma em minha mente de tarde. Acho que aqui em cima... Isso vai voltar aos meus primeiros dias. Quando eu tinha pouco mais a fazer do que observar os mortais que passaram a nossa força. Não agora. Aham. Never seen craftsmanship like this before. Can't imagine how old it is. Que tesouros. Tesouros artefactos. Um outro gravestone, como a gente encontrou enquanto procurando os mortais. Sim, isto não é para agora. Tenham lá calma. Tem ali a coisa, a gente pode tratar disto. Espera aí, vamos primeiro. Vamos primeiro a missão, depois faz celeste. Mais um artefacto. Já só faltam dois. Vamos primeiro. Vamos primeiro. Ok, minha história. Onde estava? Não está adiante a começar-te? Não está adiante a começar-te? Não está adiante a começar-te? Ok. Ok. Tinha aqui um também, mas nós já vimos esta. Eu vou só mostrar, mas tem aqui um que é o primeiro, até acho eu. Está aqui no capacete. Que é o primeiro. O primeiro, quer dizer, isto não tem por ordem, mas este já está apanhado. Eu acho que isto é para aqui. O que aconteceu? Você mencionou que você tinha um filme favorito para mim. O que é isso? O que é isso? Um grande general. Uma guerra que foi afetada em amor. Eu acredito que já ouviu isto. Eu acho que já ouviu isto. Ele enviou um cavalo que não era como parecia? Sim. Mas isto não é o que aconteceu. O que é isso? O que é isso? O que é isso? E você estava lá? Sim. Eu prefiro o poema. O que é isso? Não é um guerreiro. Não é uma guerra de gold. O Tyr falava sobre o quanto é pesado o custo de guerra, em relação a suas bountas. Ele sentiu que era sua responsabilidade para afetá-lo. Sim, e todo mundo lhe ensinou por isso. Vão! Vão! Bum! Opa! Ah que sorte Já me estás a irritar Oh Enganei-me Eu queria mandar era isto assim Só porque me irritaste Foi só porque me irritaste Manada Tratar ali do piquiruxo em cima Anda Está aqui outra Que vai ser aqui Não tem nada Não tem nada Vamos lá Poder soltar era para ali Mas veja não solta Pagando panamanha Vamos lá voltar à missão Que estávamos a fazer Vou dar esta volta toda Mas xipa grave Ok Anda freia mestre Ali as fendas Ok agora é para aqui Agora é este Onde é que andará Onde é que andará a escritura O que eu disse Não me lembro sinceramente O que eu disse Não me lembro sinceramente Está na frente Onde Não é para o lado Ina é que andará a escritura Onde é que andará a escritura Onde é que andará a escritura Será que está aqui na estátua 60, 70 Não, é para aquele lado Esta não me lembro, sinceramente Será que está ali no templo? Será que é por aqui? Penso que não Se for ali para o templo Não estou a ver aqui esses troços Deixa-me ver se está para entrar aqui no templo Olha, ficou ali coisas para trás Não, por aqui não dá Não, é para trás, já está Eu acho, sinceramente, não sei Mas aliás, não tem nada Deixe-me ver por este lado O que é que a gente se esqueceu? Brasas e escórias Deixe-me ver aqui uma coisa É para aqui Portanto, tem que estar Aqui, algures Nisto Mas como é que eu não sei? Porque é para aqui que mostra, não é? Mas aqui não estou a ver nada, caraco Ah, está aqui Ah, está aqui Está aqui, está aqui, está aqui Defenda a paz Bem, acho que é o último Não vou achar que vai encontrar mais interessantes Eu sempre admiro o amor que a Tira inspirou Onde eu venho De onde eu venho Os deus da guerra não se reivindicados Não todos os deus da guerra São os mesmos, irmão Não, eles não são E vamos ver o que é Aquele ponto de interrogação E aqui nas minhas notas Eu tinha outra missão Mas Só se for aqui lá em cima Aquele ponto de interrogação A ver Voltando a minha história, então Se eu puder Onde eu venho Onde eu venho Onde eu venho Onde eu venho Não colocaram Não colocaram Não colocaram Até que eles se tornaram Mães Bom, nós acabaremos depois Minha 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 Quem sabe o que se tornou? Eu acho que vou ter que encontrar isso em algum lugar. O desconhecido está ali. Se calhar... Se calhar é o Gigantus. Será? Só uma maneira de saber. Ir até lá e descobrir. Ah não, é uma fenda. Ok, vamos tratar da fenda. Opa, calma-te. Vamo! Para de me chatear, vai-te embora. Onde é que estou? Olha... Onde está? Olha! Onde está? Olha! Onde está? Estou a clicar o resto, se você é, Kratos. Segui-me. Pronto, já está, não é? Deixa eu ver aqui. Mapa. Exatamente. Aqui está tudo. Muito bem. Faltam dois corvos aqui. Desconhecido, desconhecido. Pelos reinos. Pois, pelos reinos. Aí está, é a missão. E depois também tenho que vir aqui, que aqui tem uma cena. Refugio do Bosque, mas eu nunca me recordo ao certo como é que vou para aqui. Não tem piada. Bom, o que é que nos falta? Falta-nos aqui isto. Entre outras coisas, falta-nos isto. Muito bem, bora. Vamos embora que ainda temos muito o que fazer. Vamos embora que ainda temos muito o que fazer. Do tipo de firme, adoro. Vamos embora. Vamos embora. Vamos ver. Vamos ver. Onde é que andaram os outros dois corpos de Odin Tenho que ver Depois se os encontro se não isso depois eu faço um... Ass of Lair Ali já está tudo acho eu Estou alerta Estou alerta Pelos reinos Pelos reinos, pelos reinos, estou a cismar nisso Não consegui apanhar isto já? Ok Estão ali dois Estou alerta Opa Está bem Só para notar o mágico esperto Pumba 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 Ok Quatro de baixo Escuta-me nada Penso que não Tem mais Nada ali já tínhamos apanhado o que tinha Ali também Deixa eu ver aqui Se eu descobrir isso como é que se vinha para aqui Isto me dá para marcar Vamos ser aqui a dois Artefactos desconhecidos Tesouros enterrados para aqui Pelos Pelos reinos Ah Já sei qual é que é essa pelos reinos É da coisa É da receita Falta-nos os ingredientes Posso lá ir mas faltam-nos os ingredientes Olha para aqui tem um corvo de Odin Um corvo Um corvo Ok Então vamos aqui Vou marcar aqui por exemplo Para ver se encontro o corvo Mas isso já é Pelos reinos é isso É aquela Aquela missão que precisamos da receita Se eu ver aqui Objetivos Os reinos Depois o Renar Rock isto não interessa É alguma coisa Favores Defender o espírito O orbe Pelos reinos Isto não dá para marcar isto dá Isto dá isto Nascido de fogo também não dá Ah é os cobijos ok Então a lobe dá para marcar tudo E já está concluído Não não está 2, 4 2, 4, 6, 7 Não Ali até diz 3 3, 9 Depois faltam-nos aquelas 7 Exato Ok já percebi Bom vamos lá Vou ver se consigo o corvo E depois Vamos Vamos ao coisa Mas faltam os ingredientes Ou seja vai chegar aqui uma missão Deixem-me só ver aqui do coiso Ah não mapa Ah Aqui o que é que nós temos Um artefato Um desconhecido tesouro enterrado Por estas partes Tem que ver por aqui Aqui Ah o que nos aparece tem que Aqui só tem pelos reinos Então Então Nesse caso Nesse caso o corvo Ah vamos direto Vamos direto ao corvo O que é que viste? Ah? O que é que viste? Ah? O que é que tu viste? E onde é que viste? Olha aqui já estivemos Sim Então nós aqui já estivemos Pá Estás-te? Isto alguma coisa adonde? Onde é que tu viste alguma coisa? Assim é que é Aquilo é a porta Estás-te? Estás às vezes também Estás às vezes Estás às vezes Voltando à minha história O Enlightenment O Laird e seus seguidores Pôram as mulheres e bebidas Por um ano inteiro Um dia Eu assisti O Laird e seu irmão Estão procurando Aqui Eles encontram Nas bancas de um rio Uma mulher Como uma mulher Deixem-me Ela pleada por sua assistência Por medo que as correntes O 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 que as correntes Se tivesse tido a cruzar Se casse-se O que as correntes Doffs o cabre E forres Os irmãos 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 O que as correntes Os irmãos Os irmãos Como você pode fazer Depois de tudo Que nós償icamos Trabalhado O que? A sociedade Eu estou ouvindo O que é que é isto? Não sei se está para interagir com ele. Corvo! Onde é que tu estás? Corvo é aqui não é? Exatamente. Eu acho que estou ouvindo. Acá, acá, acrá, acrá, acrá. Ah está aqui o gajo. Oi sério? Onde? Já está. Vámonos. O que você está fazendo? Oh, Loki me disse a história sobre Odin, que lhe abraçou a Asgard, que lhe entregou a Aesir, que você deixou, e... eu pensei que eu vim aqui para ver se eu consegui encontrar. E eu consegui. Você pode acreditar? Mas... é meio que se encaixou, porque... você é muito forte. Eu... eu desculpe. Você quer manter isso? Não. É você. Você pode? Isso é realmente valorável. Eu quero dizer... isso não é o que eu estou atrás, mas... eu vou vender uma verdadeira Asgardian artefact atribuída por menos três gods. Eu esperava que eu faça... uh... um... 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 O que vai faltar? Ainda tem outro Corvo de Odin. Aonde? Onde é que faltou o Corvo? Os reinos... desconhecido... Este é o Tum. É alguma coisa. Aqui não tem nada. Se calhar é para aqui. Ok. Bom. Não me interessa. O Tum não aparece. Isto também é para depois. O vídeo vai ficar por aqui. Espero que tenham gostado. A gente vê-se próximo. Fui!